Salvações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje vamos dar o primeiro Rebirth no Iron Skilling. Vai ser complicado porque realmente vai resetar a maioria das coisas, exceto as poções se eu não me engano. E meu amigo, não tô muito afim não, mas vamos lá né, vamos lá. É que nem a transcendência do Clicker Heroes cara, você precisa ter um tempo, uma atenção maior pra isso. Mas enfim, eu não li nada a respeito do Rebirth, então eu não sei qual é o melhor pra pegar, o que o pessoal recomenda. Vamos seguir pela lógica, então vamos, vamos aprender, eu vou aprender aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá, eu tô com o dobro de BP tá, que eu comprei tá bom? Então aqui, primeiro de tudo tem o Farming Perk Levels, que o Farming Perk Levels são aquelas habilidades passivas do Farming que eu falei pra vocês, tá? Que são essas aqui ó, muito provavelmente, aqui ó, isso aqui é um perk, tá bom? Então vamos lá, cadê, cadê, cadê? Aqui, tá? A Flowers Discovered, que são aquelas flores e tipos de terra também, sei lá. Unspend Crops, que são o que nós temos em banco e não usamos. Unspend AP Points, que provavelmente são esses aqui, apesar que eu posso até resetar. Eu vou resetar, vai. Então, na verdade, ele deveria calcular, né? Ele deveria calcular, mas tudo bem. Tá bom, bora é. Tá bom, não preciso disso. Então, eu não vou nem fazer isso aqui. É, ele não calcula. Ele não calcula. O que ele deveria fazer é o seguinte, olha, você pode fazer Rebirth ou Ascensão, mas a sua Ascensão vai te dar tanto, então eu vou pegar esses pontos e colocar aqui. Então, antes de vocês fazerem o Rebirth, acendam, acendam, tá? Deem o primeiro reset, tá bom? Fighting Progress, que é o... Que muito provavelmente é aqui, só que é o seguinte, como eu resetei... Como eu resetei, eu não vi antes de... Eu não vi, eu não vi isso. Eu não vi isso. Então, vamos fazer o seguinte. Ah, aproveitando que eu já estou aqui, que eu falei pra vocês dos esquemas lá, né? Aqui eu não vou ligar muito, então eu vou colocar 200%, que eu já estou com bastante dinheiro. Então, eu vou colocar aqui 200%, 200%, certo? Ali vai upar bastante, ótimo. Aí 200%, 200%, 200%, 200%, 200%. Beleza? Aí tá upando mais, 200%, 200%. Ótimo. A gente vem aqui, ó. Pronto. Tá aí. Comprar todos os Miners. Pronto. Pronto, já gastei todo o meu dinheiro. Eu comprei mais do que deveria. Nível 18. A gente vai... Nós voltamos aqui pro Train. Beleza? Vem aqui. 300%, 200%, beleza. Ótimo. Aí, já que nós já estamos aqui, ó. Pronto. Já pode fazer assim. É que eu vou mostrar por que eu estou fazendo isso aqui, tá? Vocês lembram que no vídeo do AP que eu mostrei pra vocês? Provavelmente vocês não vão lembrar, mas tudo bem. Vocês lembram que no vídeo do AP eu falei assim pra vocês? Olha, antes de vocês fizerem tal coisa, antes de vocês craftarem, vocês façam isso, isso e aquilo. Tá? Então, eu estou mostrando aqui mais ou menos como é que tem que fazer. Eu estou com 200%. Eu queria 100%, né? Mas o cara colocou 200%, né? Tudo bem. Eu estou com 200% aqui, mas é porque eu até tenho dinheiro pra poder fazer isso. Eu não vou ficar comprando de 25 e 25. Eu não estou nem um pouco afim de fazer isso, tá? Então, beleza. Aí você volta aqui, beleza. Já tem os níveis necessários. Ótimo. Não vou nem comprar os outros. O que eu quero ver é o seguinte. Aqui vocês podem ver que eu estou indo de 3 ou 4 a cada monstro aí, certo? Beleza. Só um momentinho. Agora não dá pra ler não. Enfim. Eu estou indo de 3 a cada 4 aí. Eu tenho 668 perk points. Então, o que eu falei pra vocês? Vocês viram pra cá. Comprar um desse. Comprar todos desse. Porque vai te dar mais XP. Um desse, um desse. E compra tudo isso aqui. Pronto. Vocês já podem fazer o esquema. Qual é o esquema? É aquele lá. Vocês vêm aqui. Como vai resetar os Ors, né? Então, eu não vou pensar muito nisso aqui. Vocês vêm aqui e comprem. Aí, ó. Pronto. Ele upou... Eu vou upar 25 níveis aqui, né? Ó. 25 níveis, né? Ele foi pra 75. Então, façam isso. Façam isso. Eu não vou gastar tanto. Porque eu quero manter os meus Ors, tá bom? O mais importante de todos são esses aqui. É esse aqui, ó. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês. Olha agora. Estamos indo de 6 a 7. Estamos indo bem mais rápido aí, tá bom? É claro que eu posso aumentar aqui. Meu... Minha velocidade de... Minha velocidade de ataque. Eu posso fazer algumas coisas aí que realmente são muito boas. Pode comprar o Double Orr. Compre as coisas mais importantes primeiro, tá? Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui que vai ficar inútil mais pra frente. O ataque speed. Pronto. Beleza. Aí, tô atacando mais rápido, mas não faz tanta diferença assim. Ele limitou isso. Eu me lembro que tava indo extremamente mais rápido antes. Agora, por que eu tô fazendo tudo isso? Vamos ver o Rebirth. É... Fight in Progress. Não mudou. Ou mudou? Mudou 3, né? É... Já sei. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar passar na primeira parte aqui. Aí, nós já... Aí, nós vamos ver se muda. Por quê? Porque se mudar... Então, será uma boa vocês chegarem no último lugar possível. Que é a Dungeon ou Inferno lá, né? Ou Purgatório. E... Acender. Então, vocês vão acender primeiro e chegar até lá de novo. O problema é que quando vocês chegarem lá de novo, já terão pontos de AP pra você resetar. Então, de um modo ou de outro, você vai perder. Tá bom? Vamos lá? Vamos ver. Ó, pronto. Estou agora no deserto. Vamos ver se ele vai aumentar os pontos aqui. Não aumentou. Então, beleza. Pronto. Então, você chegou até mais longe. Ótimo. Maravilhoso. Que legal. Então, pela lógica... Ah, pera aí, pessoal. Só um momentinho. Beleza. Voltei. Então, assim... Antes... Eu não li, tá? Eu não li. Eu irei pela lógica. Porque... Sinceramente, gente... É bom a gente fazer um esforço mental, né? Eu estou sendo bem sarcástico nisso. É ótimo nós fazermos um esforço mental e não ficar dependendo dos outros. Mas ok. Então, pelo que dá pra perceber, é que você poderia upar essa... 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 Essa e essa. Porque ele tem um caminho a ser seguido. Tá? É... Pela lógica... Lógica mesmo... O que você vai focar é esse. Ah, mas por quê? Aumenta a maior quantidade de kills quando você mata o monstro. Ou seja, ele vai dar uma porcentagem. Eu acho que essa porcentagem é 10%. Eu não sei. Tá? E... Dessa porcentagem, você vai matar mais rápido. Não se esqueça que ele vai resetar todos os pontos de ascensão. Tá? Então... Isso aqui... Vocês vão perder. Então, 10% de 1 é melhor que 0%. Tá bom? Então, vocês vão perder isso aqui. Ainda posso confirmar. Vamos lá. Vamos lá. AP. Não. Pera aí. AP não. É o perks. Não é nem esse perks, na verdade. Né? Pera aí. Cara. Enfim. Sinceramente. Por que que eu não posso resetar? Provavelmente porque eu tenho que chegar até... Ah, eu tenho que chegar até lá. É. Ai, ai. Ai, ai. Tá bom. Eu vou chegar lá. E eu volto aqui. Eu não vou ficar... Sinceramente, eu não vou... Não vou... Não vou esperar. Tá bom? Eu vou ter que liberar primeiro a dungeon pra poder fazer isso aí, tá? Aí depois a gente vai ver se muda alguma coisa. Tá bom? Então, pessoal. Daqui a pouquinho eu volto. Só um momento. Beleza, pessoal. Voltamos. Na verdade, eu voltei depois de umas 3 horas. Tive que sair. Mas, enfim. Cheguei aqui na dungeon. E, finalmente. Vamos lá. Dar o Rebirth. Aliás, eu queria saber o que é esse Boggy que o pessoal tá falando, cara. E eu falo assim. Ah, não cheguei no The Boggy ainda. O quê? Será que é isso? Não sei. Enfim. Bom, vamos descobrindo, né? Não me dei spoilers. Bom. Então, vamos lá. Pela lógica. Pela lógica. É... Eu não vi o que vai resetar. Aliás, a única coisa que parece que não reseta são as poções, ó. Você irá continuar com todas as poções. Beleza. É claro, né? Ele colocou o negócio pago. Não poderia resetar isso. Primeiro de tudo. Nós teremos mil e tantos pontos, né? Unlock vários slots. Um Apothecary slot. E mining slot. Ok. Ele tem... Ele tá com preço de 10. Nós temos 100 vezes esse valor. Então, por enquanto, ele é barato. Esse aqui, óbvio, que nós vamos liberar. Que são o Ungodly Contract. E esse aqui é o novo... É... É... É o novo tier de... Tier do Smirin. Eu vou falar pra vocês que uma das coisas que importam... Se eu não me engano, é esse aqui, ó. É o último. Que ele permite que você... Gaste 5 níveis... É... Tantos níveis acima das perks, né? Mas, enfim. Perdão, gente. O que tá acontecendo? É... Nós sabemos que esse... Peraí. Ele tem 0 de 100? 0 de 100? Ah, então ele vai liberando bônus. Então nós vamos comprar esse. Esse. Talvez esse dê todos. Esse. E vamos ver o próximo nível. E esse aqui, com certeza. Tá? Dependendo do escalonamento dele... É... Eu acho que o ideal é deixar 100%, tá? Agora, o que nós podemos tirar daqui? Ah... Esses aqui... Obviamente... Obviamente... Isso aqui aumenta o ataque. Esse aqui aumenta alguma coisa de Smirin. E esse aqui aumenta alguma coisa das poções. Então precisamos guardar pra isso. Depois daqui, nós temos isso. Que eu vou ler o que é. Que eu não faço a menor ideia. Isso aqui são gemas que nós ganhamos. Aqui não dá pra ir pra frente, né? E aqui, dá pra ver level mais aqui. E level mais aqui. Então assim... Nós temos uma quantia... Uma coisa... É... Um lugar limitado para irmos nesse primeiro momento. Tá? E no momento... O que eu posso falar... É que muito provavelmente investiremos mais aqui... 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 É... Nesses verdes aqui e esse aqui. Bom... Então vamos lá. Rebirth. Ótimo. Então... Ungodley. Pronto. Esse aqui. 10. 57 já. Tá. 59. 1 Smith em XP. Que bosta hein lá, vó? Meu Deus. O correto aqui... Ixi... Já ficou caro. 80%. 80% tá bom. Tá. Vamos ver. Agora que liberou esse aqui... Por que um? Ah, precisa de um. Pronto. Liberou. Ah... A poção... O custo da poção escala mais devagar... Baseado nos níveis de H2O. Então vamos ver. Menos 2%. Acima do 100%. Ou seja, se você tiver 120%, vai diminuir aqui no atual estado 40%. Isso aqui é mais late game mesmo. Na verdade ele está supondo que você vai conseguir chegar aqui, mas tudo bem. Esse aqui é a mesma coisa. Então vou fazer o seguinte, vou comprar desses aqui. Vou comprar duas de cada. Aqui eu preciso comprar mais duas. Beleza, pronto. E aqui não tem como liberar. Reaching the bug. Ah, por isso que eu deveria ter liberado até esse bug primeiro. Bom. Isso aqui conta? Não, não conta. Tem que fazer daqui. Pronto. Esse aqui. Start the game with extra tiling levels. Hum, isso aqui é uma boa. Vou deixar aqui. E esse, botan em levels. Ok. Esse aqui é o seguinte. Reduz a sua chance de crítico em troco por dano. Reduz a sua chance de troco por dano. Reduz a sua chance de troco por dano. Reduz a sua chance de troco por dano. Interessante. Menos 100% de chance de crítico. Aí esse aqui me daria gemas roxas. Ótimo. Ah, é. Porque você pode ter mais chance de crítico. Eu recomendo vocês recomeçarem com um pouco de dano a mais. Porque vocês vão progredir mais, né? Agora é o seguinte. Beleza. 100%, 100%. Ótimo. Já vamos progredir bastante. Certo. Esse aqui é besteira demais, cara. Contract 7. Pronto, esse aqui. Ótimo. Agora, o que vai importar bastante. É que... Putz, esse aqui é complicado. Vamos ver. Pronto. Então, é Burf. Vamos lá. E você finalmente chegou ao dungeon e apenas levou 18 tentativas. Eu só fiz 18 ascensões até agora, tá? Ok. Então, ele simplesmente resetou tudo. Ué? 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 Como assim? Como assim? Eu tô com 35Q. Ele não resetou AP? Ué? Eu pensei que resetava. Tá bom. Tá bom. Não reseta. Nossa. Que alívio, cara. Que alívio. Sério. Que alívio. Ah, Fox, por quê? Nossa, velho. Eu tava... Eu tava pensando assim. Ah, vou ter que ficar mó cara pra deixar ele desigualado. E ter que ficar resetando. E um monte de coisa. Nossa, bem melhor. Bem melhor. Ah, sério. Olha, que alívio, cara. Que alívio. Que alívio. Então, quer dizer que as coisas agora vão ficar realmente melhores. Ótimo. Eu perdi meus nex. Será que eu perdi meus nex? Oh, antes de mais nada. Ahn... Ahn? Tá bom. Ahn... Clac... 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 You're too noisy. Tá bom. Puxa. Meio carinho, né? Não, e detalhe, eu posso fazer isso aqui, ó. Mas a gente faz depois. Deixa eu colocar pelo menos os treinos. O por tempo eu não vou fazer não, tá, gente? O por tempo eu faço offline, sei lá, alguma coisa assim. Ou eu faço em live. Deem aí as suas sugestões. Agora eu não posso fazer com que isso aqui perca. Olha, eu juro pra vocês que eu pensei que ia resetar tudo. Apesar que tem as raids, tem isso, tem aquilo, né? Então era meio lógico resetar tudo, né? Mas eu pensei em fazer o quê? Porque é o seguinte, se você pega um jogo que nem, por exemplo, Clicker Heroes. Cara, ele reseta tudo. A transcendência do Clicker Heroes... Ótimo, consegui comprar de boa. A transcendência do Clicker Heroes, ela é ridícula. Ah, mas por quê? Porque ela realmente reseta tudo. Tudo, tudo, tudo. Exceto as guilds e mais as guilds é besteira. Beleza, então já completamos aqui. Agora aqui, aqui e aqui. Pronto. Eu não quero. Agora, aqui eu vou fazer 25, tá? Lembra o que eu faço? Que eu disse pra vocês? Eu deixo sempre num valor abaixo. Então se ele tá pra comprar ali 12T, eu paro. Se ele tiver em 12B, eu compro. Entendeu? Aqui é claro que eu vou deixar no nível máximo. Se eu não me engano, eu acho que eu consigo comprar 200 de cara. Aí fica mais rápido. Beleza. Ele vai pra B, viu? Ele vai pra bilhão. Então assim, eu pararia em trilhão. Ó, pronto. Trilhão. Trilhão. Que na verdade é decimal de trilhão, né? Porque o trilhão já é aqui, ó. Já são 4 trilhões. Entendeu? Então é quando tem o decimal. Então aqui, ó. 24 trilhões, tá? É, na verdade, resetou realmente meus minérios, né? E eu tô pegando... Meu Deus do céu, eu tô pegando pouco. Eu não posso equipar. Onde é que eu equipe, ó? Ah! Eu não sei! Eu não sei onde é que... Calma, calma. A gente vai descobrir. Nós iremos descobrir. Bom, já não posso acender. Ah, que ideia se eu fosse uma lâmpada. Vamos ver. Não sei, essa foi horrível. Tá, mas pera aí, pera aí. Eita, Giovana. Não, não, calma aí. Primeiro de tudo. Vamos lá, vamos lá. Ah, meu mouse. Ah, nesses aqui eu concordo que seja melhor o touchscreen, sinceramente. Ah, Fox, você não vai comprar aquele lá primeiro? Cara, tem tanto perks que eu... Besteira. E sinceramente, para mim é besteira. Eu já consigo comprar. Claro que eu não vou conseguir comprar todos, né? Mas... Isso aqui é besteira. Esse perk aqui, ele deveria se mutar quando você comprasse ele. Ou o lava poderia permitir que você comprasse ele, sei lá, com medo de jogo. Na verdade mesmo, não deveria ter limite. Você deveria poder comprar essa porcaria e ponto final. Isso aí foi um... Foi um... Nós chamamos de movement, né? Foi uma ação do lava que não foi nem um pouco legal. Vou pôr isso aqui. Ah, então tá de boa, pô. Tranquilo, gente. Tranquilo. Fox, hoje você vai usar as gemas. As gemas. As gemas. As gemas. 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 Cara. Eu acho que eu vou guardar. Eu vou guardar. Tá. Então aqui tá tudo tranquilo, certo? Aqui eu não vou... Aqui eu não posso ver, na verdade, ainda, né? É, eu tenho... Preciso de nível 70. Como é que eu tô upando isso? Ué? Eu, hein? Tá. Tá pegando aqui normal. Vamos ver aqui. Aqui já é um pouquinho mais chatinho, né? Tá, então beleza. Aqui dá pra fazer tranquilo. Ai! Não dá, não. Doeu. Vocês viram ali, né? É. Não dá, não. Tá. É, agora eu vou deixar 25. Eu odeio quando acontece isso, cara. Sério, eu odeio. Agora eu vou ter que deixar em B. Vou ter que deixar em B. Ah, mas por que isso, Fox? Porque eu quero deixar todos eles igualados, entendeu? Como eu não jogo tão ativamente esse jogo, Então eu preciso deixar eles no mesmo nível Pra eu não ter perda. Espera. Apesar que os cultistas são os últimos, basicamente, né? Mas não, mas eles resetam. É verdade. Ixi. Ah, eu não deveria ter feito isso. Ai, ai. Tudo bem. Ó, como são esses aqui? Deixa esses aqui. Ótimo. Agora, esses aqui. Esses aqui. Meu Deus, como o time do Rio. Aí, mais um fica ali depois. Eu vou comprar ainda não? Ah, vou. Pronto. Tá aí. É, na verdade faltam os perks, né? Mas é tranquilo aqui, ó. Pronto. Tranquilo, ó. A eficiência da Colite. More Rift XP. Esse aqui eu não preciso agora. Nem esse. Esse aqui é interessante, tá? Esse aqui é besteira. Esse aqui, ó. Porque ele dá mais coleta de recursos. Engraçado, porque aqui tá aparecendo só peixe. Ah, não. Tem as coisas aqui, tá? Dá pra ver. Por enquanto eu não vou mexer. Putz. Esse aqui, cara. Ah, um. Game Bonuses. Mas e as gemas? Ah. Cadê as gemas? Não, peraí. Segura as pontas aí. Cadê a gema? Como é que eu coloco a gema? Se eu clicar em Buy. Não, detalhe. Porque eu já tinha comprado as gemas, né? É que nem Candy. Sei lá. Eu não sei. Onde é que será que é, hein? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ou será que ainda não liberou? Eu não sei. Vamos ver aqui as rifts. Ué? Manteve até minhas moedas? Tá bom. Agora esse aqui, 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 esse aqui. Pronto. Já é alguma coisa, já é alguma coisa, né? Total... Power... Entendi. Interessante. Interessante. Agora, eu queria saber, realmente, esse vídeo aqui vai ficar gigantesco, né, gente? Crystals are using crystal slots from Ascension 2. Como assim? Como assim? Da Ascensão 2. Ascensão 2 é depois do Rebirth 1? É isso? É isso? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Tô perdido agora. Então, é isso. Pra mim, é o seguinte. É... Que nem ele tá falando aqui, ó. Se você pegar aqui, os cristais são usados nos slots de cristais. Depois da Ascensão 2. Isso aqui é Ascensão. Ele não tá falando de Rebirth, né? Acho que não. Então, é. Rebirth. Então, é Ascensão. Essa é Ascensão 2. A não ser que eu tenha que ascender agora. Eu tenho que chegar no Mountains primeiro. Acho que dá pra chegar no Mountains rapidinho. Gente! Que isso, velho? Olha, tava tudo de 11. Eu nem tenho aquela lá do Secret, velho. Eita, preula. Aí sim, hein. Assim, eu... Ixi, eu vou ter uma boa perda, viu? Eu vou ter uma boa perda. Eu vou ter uma boa perda. Por causa do dinheiro também, né? Eu vou ter uma boa perda por causa do dinheiro, realmente. Assim, eu tô indo pela lógica. Eu vou fazer esse... Eu vou arriscar aqui pelo bem da ciência. Tudo bem? Eu irei arriscar aqui pelo bem da ciência. Então, vamos lá. Mas olha que interessante, cara. Estamos matando de 10 a 11. Nossa, ficou muito mais rápido. O que eu pensei? Que ia resetar, o valor ia voltar pra zero. Ah, não. Mas são secretos também. Não ia resetar, né? Deixa eu só ter um sustinho aqui. Pera aí. Pelo menos eu posso comprar agora, que eu tenho dinheiro, né? É, melhor. Aqui, aqui tudo faz. Não vou fazer nada, então. Meu amigo. Então, o que dá pra fazer? Antes de resetar, eu gastar um pouquinho aqui. Ai. Não, tá em 200. Pera aí. Vai ficar grandinho mesmo, tá, gente? Ah, eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam de vídeo grande. Ou não, né? Na verdade, não. Muita gente não tem tempo, né? Por isso que eu tento não me estender muito. Cara, esse aqui ainda dá pra comprar. Pronto. Beleza. Tá aí. Tá bom. Tá ótimo. Deixa aí. Aí você me quebra, hein, amigo? Aí você me quebra. Aí você me quebra. Eu tô vendo o XP por fazer a poção? Tá bom. Tá. Vamos deixar em valores de bilhão. Porque como nós precisamos acender a, na verdade, assim, acender a segunda vez, né? Então, além de resetar essa, precisamos resetar mais uma. Eu estou indo pela lógica. Ou ascensão 2, no caso, não. É isso mesmo. Ascensão 2 é depois que você acende uma vez. Mas tá bom. Eu farei isso pelo meio da ciência. Deixa eu ver uma coisa, né? Olha, né? Ah, eu tenho que prestar muito mais atenção. Tá certo isso aqui? Tá. E você é o azul. Pronto. Aí. Deixa aí. Ah, eu tô pegando bastante até, né? Aí é o seguinte. Como todos aqui estão upados. Pronto. Ok. Beleza. Chegamos no deserto. É... Então. Multi-drop, overgrowth... Ah... 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 Bom... Aí! Dá pra comprar uma coisa agora. Ah... Ah, mas eu não sei se eu vou comprar esse aqui não. Porque esse aqui é o laranja, né? O laranja... Ixi... Whatever. Vai. Ah! É primeiro, né? É de tudo, assim. Primeiro de tudão mesmo, né? Seria bom vir aqui. Ô, meu Deus do céu. Vou comprar a chave. Agora nós vamos aqui no portal. Acender. From Ascension 2. Bom... Fazer o quê? É a vida. Então vamos lá. Cinco mil. Beleza? Gente! Caro! Tem alguma coisa aqui que eu posso fazer? Ah, tá bom, vai. Não, agora é. Tem mais coisa aqui que eu posso fazer? Isso aqui é uma boa, porque... Eu nem tinha visto isso aqui. Não, mas é que eu tô do cara, velho. Bom... Vamos lá. Tá. Antes de mais nada. Deixa eu ver aqui. Craft. Não. Então é uma próxima ascensão, certo? Tá bom. Vamos lá. Não preciso fazer nada. Vamos simplesmente esperar aqui e eu vou acender de novo. Deixa eu ver uma coisa. Só pra desencargo de consen... Botei o 1.200. Só pra desencargo, peraí. Ah... Só um momentinho. Beleza, pessoal. Eu não sei se eu tava gravando, aí eu tive que dar um corte. Ah... Tem algumas coisas pra fazer aqui? Queoric King? Ah... Ataque Red Runtime. Eu acho que eu nem consigo fazer isso agora. Bom, enfim. Depois eu faço isso aqui. Cadê o Fight? Vamos ver. Oito. Ok. É, então. Eu vou acender novamente porque, pelo que parece, né? As gemas, elas... Elas são boas. Aí é o seguinte. Esse vídeo aqui, na verdade, pra você ter uma ideia, eu estou gravando esse vídeo quando lançou o vídeo de cultistas. É, que eu falei dos cultistas. É uma quarta fé. Eu não sei se é um erro que ele cometeu ali, falando que a ascensão talvez seja Rebirth 2 e não Ascensão, mas eu não sei. Então eu vou descobrir agora. Querendo ou não, for the sake of the science, vou fazer isso agora e vamos ver. Tá? Então, aí vocês vão chegar assim. Ah, não, Fox, mas é assim, 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 cara. Eu estou indo pelas informações que são me dadas. Tá? Pelas informações que são me dadas. Então, beleza. Pronto. Cheguei aqui. Vamos acender. Não vou pegar muita coisa. Acendo. Ok. Agora, pelo que nós vimos, certo? É necessário que os cristais estejam liberados. E não estão liberados. Estão liberados. Aqui. Cadê? Onde são esses cristais? Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ler. Então, só um momentinho, por favor. Ah, é o quarto corte já nesse vídeo. Fazer o quê? Pessoal, não comentam o mesmo erro que eu. O que que acontece? Eu me confundi. Parei numa parte. Eu já indico, mas tudo bem. Apothecary Slots. Beleza. Cinco de seis. Comprei aqui. Tá? E o próximo seria o Mining. Aí eu pensei... Aliás, eu pensei não. Eu tinha comprado alguns slots por prêmio. Eu tive que carregar, né? Pra poder mostrar pra vocês. E eu não comprei. Eu acho que eu comprei bônus. Sei lá. Enfim. Então, eu vou ter que comprar alguns aqui, tá? Então, pronto. Tá aí. Comprei para a Mining. E agora ele vai liberar. Agora. É, agora. Tudo bem, né? Fazer o quê? A gente é trouxa, mas é trouxa com prazer. Tudo bem. Milhão, 200x, por favor. Então, de novo. Nós vamos lá. Deixa eu fazer esse aqui. Olha. Eu... Eu tenho que ser sincero. Eu não vou culpar ninguém, a não ser eu mesmo, pela falta de interpretação. Mas é meio chato. E detalhe. Ascensão 2 é o Rebirth, tá? É. O Rebirth. Ascensão 2 é o Rebirth. Se você tem o nome de uma coisa de Ascensão e a outra de Rebirth, e você define dentro do seu jogo as coisas como Ascensão e Rebirth, por que você coloca Ascensão 2? Por quê? Entendeu o que eu tô falando? É complicado. Ótimo. Eu não vou poder comprar muita coisa. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar até bilhão. Pronto. Tá aí. Vamos ver aqui. E... Eu quero saber o que cada uma faz. Eu não posso. Eu não posso. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, vamos comprar o máximo que der aqui, né? Ah, ele mostra ali. Tá. Deixa eu colocar essas porcarias pra cá. Eu já me lasquei um pouco por causa do dinheiro, tá? Fazer o quê? Tá, então, vamos ver. Tá barato. Tá barato. Vou deixar 100. Assim, na verdade, isso aqui não importa tanto, né? Porque como eu vou avançar rápido pra batalha, eu vou pegar bastante dinheiro. Eu só preciso deixar isso aqui no máximo. Tá, deixa 50 aqui. Aqui eu vou deixar 76. Como eu disse pra vocês, né? Assim, é o seguinte. Quem ainda não fez, ou se alguém já fez, pelo menos as pessoas que não fizeram ainda, eu, pelo menos eu saí ali na frente e falei assim, gente, não cometa o mesmo erro, tá? Não cometa o mesmo erro. Tá aqui. Beleza? Pronto. Como eu disse, eu fui cobaia. Eu fui cobaia. Tanto faz. Bora. Beleza? Aqui tá feito. Agora aqui. Deixa eu comprar a speed deles. Espera aí que nós já vamos ler o que essas gemas fazem. Então, nós temos a gema preta, rosa, roxa, vermelha e amarela. Certo? Então tá, vamos lá. A rosa, ela dá 200 de speed e mining XP. A black, ela dá fortune cost e mining oars. Então, com certeza, a black eu irei deixar nos mineradores, óbvio. Óbvio. Sinceramente, é bem melhor. Ver... Eu não comprei esse aqui? Double chance. Double chance. Boost to all other crystals. Olha, dá pra fazer uns combos bem interessantes. Dá pra fazer uns combos bem interessantes. Porque é o seguinte. É... A verde, ela vai dar XP, produção e topo de chances. Se você colocar isso em farming, em pote... Beleza. Agora, a orange, ela dá 20% de boost, cara. É interessante, interessante. É uma... Nossa, é uma mecânica ferrada agora. E vamos ver as amarelas e outras cores. Então, vamos lá. Cadê? Cadê? Ah... Onde é que eu vejo o que a amarela faz? Onde é que eu vejo? Onde é que eu vejo? Porque eu simplesmente comprei aleatoriamente. Na verdade, eu não comprei, né? Posso conseguir através... Daqui. Obviamente. Mas é a próxima, né? As amarelas... E aí? Eu tô perdendo alguma coisa, gente? É sério, eu tô perdendo alguma coisa? Eu tô perdendo alguma coisa? Não. Pera aí. Tá. Ah, 25 speed, 40 XP. Ah, você tem que clicar fora. Also applies aonde? Apply adjacência. Ah, é mesmo? Então, beleza. Esse aqui, ele dá 40% de ors, 25% speed, 40 XP. Pff. Esse aqui... 25% speed, 20 XP, 20 XP. E pronto. Já tem um desses aqui. É, assim. A estratégia... A estratégia... Pra poder fazer isso... Pera aí, pera, 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 pera. Não, 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 não. Entendi. Não, não, adjacente aqui. Ou seja... Ah, olha que filha da mãe, cara. Adjacente é o que está próximo a você. No caso, eu coloquei a pérola negra aqui. E o que que aconteceu? Ele está pegando a esquerda, a direita pra baixo e pegaria pra cima. Ah, olha, velho. O velho truque. O velho truque. E 200% de XP. O velho truque, cara. O velho truque. O velho truque. O velho truque. É muito payer esse jogo, cara. Meu Deus do céu. Esse jogo ficou muito payer, gente. Olha, quem chegou até agora... Manda um... Eu estou aqui, Fox. Aí no chat. Só pra eu saber, vai. O pessoal pode ficar pulando. Aí pelo menos eu vejo quantas... Três pessoas vão ouvir essa mensagem. Caramba, cara. Que interessante. Esse jogo é muito payer, gente. Bom, eu já poderia parar por aqui. Porque nós já demos a ascensão. Lembrando aí que... Na verdade, eu vou parar por aqui sim, tá, gente? Pra não me prolongar muito. Já demos a ascensão. Demos o Rebirth. E assim... Onde vamos evoluir bastante? No próximo minério. No próximo minério, realmente. Ah, já dá pra ver. Eu acho. Eu acho que já dá pra ver. Ou não, né? Porque eu não tenho nível. Eu queria mostrar pra vocês. É nível 70. É, eu não consigo fazer isso aqui agora. Eu teria que comprar tudo. Aí depois eu mostro pra vocês. Mas eu posso trazer aí um próximo vídeo. Querendo ou não, esse vídeo aqui pra sair... Eu acho que ele vai demorar três semanas. Daqui a três semanas é muito possível que já tenha outra coisa nova. Mas, a partir desse vídeo aí... Provavelmente... Ó, até o momento não tem nada. Ele... O Lava só falou do Cloud Saving. Então, eu vou lançar vários na semana. Vários, tipo, três por semana. Até chegar nesse último aqui. Pra... É, porque eu deixei de trazer antigamente, né? Entendeu? Então, eu vou fazer isso aqui. Tá? Então, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nós cometemos erros, mas cometemos juntos. Isso é uma maravilha. É... Eu espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa. Então, assim. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas e inscrições do canal. Ficar carinho de vocês. Deixem nos comentários aí o que vocês acham. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui, pessoal.